Olá, sejam bem-vindos ao Programa M. Hoje você vai conferir o lançamento da concessionária BMW em São Luís. Tem as dicas de moda editadas no Azevedo para as madrinhas de casamento. E ainda, o que fazer no seu dia de noiva. Fique com a gente e acompanhe o Programa M. que está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso Programa M já está no ar. O Grupo da Alcar e mais uma ousada iniciativa aposta no mercado de automóveis de luxo em São Luís. A marca alemã BMW, consolidada no mundo inteiro, se une ao tradicional grupo que é reconhecido por sua experiência no setor automotivo e credibilidade no mercado maranhense. Vamos conferir o lançamento do showroom com a repórter Adria Rodrigues. Tem novidade na estrada, carros que se diferenciam dos outros na rua. Beleza e tecnologia sob quatro rodas. Os carros são, de fato, um luxo. É um sonho nosso já diversificar as marcas. Nós temos o Chevrolet há 18 anos e nós temos o objetivo de diversificar o nosso mercado automobilístico. E a BMW é um produto diferenciado, é um produto de nicho. Ela possui outra marca, que é a Mini Cooper. E como também possui uma terceira marca, que é a Rolls-Royce, que também faz parte do grupo BMW. São veículos de um nicho de mercado, de uma qualidade diferenciada, de muitos acessórios, muita tecnologia, impressionante a tecnologia que tem. O público maranhense está de parabéns. São automóveis maravilhosos. Nós vamos ter assistência técnica local, que é uma coisa muito importante. O mecânico treinado, as obras já estão bem adiantadas para a gente inaugurar brevemente a nossa concessionária Mini BMW em São Luís. São belíssimos, né? O design, as cores e com certeza a tecnologia também que envolve cada um dos modelos. Eu tenho certeza que são lindos. Para quem tem o gostinho de entrar nessa verdadeira máquina, a sensação... Maravilhosa. Coisa de outro mundo. Nova geração, tecnologia, conforto, emoção, tudo. Nós estamos muito felizes. Batalhamos para conseguir. Concorremos com outros grupos também importantes. E vencemos. Foi uma grande vitória porque nós somos maranhenses e acho que esse segmento de luxo ser introduzido aqui em São Luís teria que ser pelo grupo genuinamente maranhense. Apostando no potencial de consumo, empresários do setor automotivo maranhense estão investindo no segmento, trazendo para a capital concessionárias de marcas mundiais, como a alemã BMW e o Mini Cooper. Os diretores estão otimistas quanto à aceitação dos carros do mercado maranhense. As expectativas são as melhores possíveis. Esse segmento está aflorando aqui em São Luís do Maranhão. As pessoas estão buscando, estão admirando e estão querendo adquirir uma marca bonita, de valor conhecida internacionalmente no mercado e todas as nossas expectativas são as melhores possíveis. Sete empresas concorreram e a Dauká foi a escolhida após uma minuciosa análise de projetos e entrevista. Hoje a BMW é considerada a fábrica de maior reputação no mundo em questão de segurança. Então hoje os carros da BMW não são só bonitos e confortáveis. Eles são carros que têm toda uma preocupação com sustentabilidade. Então assim, são veículos que eles se preocupam em poluir menos o ambiente e continuam dando ao motorista todo o conforto e toda a tecnologia. Então assim, ela une um pouco de cada coisa. Isso é uma realização, uma realização para o Grupo Dauká, o sucesso, o evento, muita gente aqui. E eu posso dizer que a marca BMW já estava nos planos do Grupo Dauká já há bastante tempo. Foram dois anos paquerando, entrando em contato, até que a marca disponibilizou realmente a bandeira e a gente conseguiu, no processo seletivo, poder inaugurar uma BMW aqui. E para quem sonhava com uma beleza dessa na garagem, já pode realizar o desejo. Olha aí, muito bonitos os carros. Vale a pena um touch drive aí depois. Eu vou me aprecer nessa. Vamos ver o trabalho comercial rapidinho. Voltamos já já com mais programa em mim para você. Não sai daí não. Estamos de volta e agora é hora de falar de moda aqui no programa. Mês de maio nós estamos nele, é o mês das noivas. E você que foi convidada aí para a importantíssima tarefa de ser madrinha de casamento e não sabe o que usar, Fique de olho porque a nossa consultora Tajna Azevedo vai dar as dicas para você agora. Eu fui madrinha de casamento esses dias e muita gente pergunta como que uma madrinha deve se vestir para um casamento. Se deve ir de longo, se pode ir de curto, se deve usar preto, se não deve, se pode usar off-white ou aquele rosê bem clarinho. Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e eu vim aqui no Shopping da Ilha e vou mostrar alguns modelos de vestido que devem se usar. Na verdade, assim, não tem, não pode usar. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, né? Pela mulher, por tudo, pelo seu estilo de vida, pelo seu corpo, pela ocasião, pela amizade que você tem à noiva, por tudo isso. Então tudo isso diz o acordo e de acordo que você deve se vestir na verdade. Eu vou mostrar aqui alguns modelos que você deve usar e para que tipo de ocasião, que horário de casamento e algumas coisas que vocês não devem fazer até para também não ter aquele mal-estar de estar usando um tipo de roupa que todo mundo sabe, ah, essa mulher não devia estar com essa roupa. Então fica uma coisa chata. Então eu vou dar umas dicas para vocês aqui que eu acho que vai ser bem bacana. O primeiro vestido que eu escolhi é um vestido vermelho. Vermelho é uma cor que toda mulher fica bonita, fica elegante. E esse vestido aqui é para uma festa à noite, é o mais indicado, né? Uma festa de dia. Acho que esse tecido é muito brilhoso, tem muito bordado, tem muita transparência. Então não é muito legal para usar de dia assim, não. Eu não indico. Esse é legal para uma madrinha usar numa festa à noite. Fica completamente de acordo, você vai estar chiquérrima, sem dúvida nenhuma. Além de ficar o corpo super bonito, ele dá uma diminuída no quadril. Por ser um pouco mais sereia, sai um pouco mais rodada. Então fica bem legal. Vermelho é um tom que eu adoro e a mulher fica super elegante. Um outro vestido que eu achei lindíssimo, primeiro pelo modelo dele, o corte é maravilhoso. Ele fica lindo demais, olha só. É lindo, gente, é vazê. Ainda mais com essa transparência, esse bordadinho bem sutil aqui, ele tem um cinto bordado também. E a cor, né? Essa cor lima. Ele é um vestido que você pode usar num casamento de dia e de noite, você como madrinha. Ah, é mais longo, dessa cor, com bordado de dia, pode sim. Fica lindo, chiquérrimo e super elegante, gente. Olha as costas dele como são lindas. Então é uma dica boa para um casamento de dia. Se tiver dúvida, esse é o vestido, viu? Uma outra dúvida também que a gente tem, a gente mulher, é em relação aos vestidos curtos, né? Se pode usar ou não pode. Gente, poder pode, foi como eu falei antes. Tudo é uma questão de bom senso. Um vestido como esse, de renda, com bordado, esse bordado aqui embaixo, com essas plumas, você pode sim usar como madrinha de um casamento, mesmo à noite. Depende também tudo da sua idade, do seu estilo de vida, até do seu estilo mesmo, como você gosta de se vestir. Uma menina mais nova, mais jovem, se for uma amiga dela, se ela tiver 25 anos de idade. Fica lindíssimo de usar, sem erro nenhum, sem problema de dar garf, de passar vergonha. Fica super bonito, olha as costas do vestido, é muito legal. Mas o que chama bastante atenção mesmo são os bordados de baixo, que dá o glamour da roupa, que dá o chique, né? Que fica mais bonito, na verdade. Uma outra dica que eu sempre dou para as minhas clientes, até para as minhas amigas, quando vão ser madrinhas, são de algumas cores que não é muito legal usar, que não se deve usar muito, que é o preto, né? A mãe da noiva e a madrinha é bom evitar de usar preto no dia do casamento, que não é uma cor muito assim, é uma cor mais sóbria, mais séria. Casamento é alegria, né? Vida nova, família, então não fica muito legal. Uma outra cor que também não é muito de se usar e está super na moda, é o off-white, sabe? Então fica meio parecido com a noiva. Você fica meio na dúvida, ai, será que essa madrinha está querendo competir com a noiva? A noiva pode não gostar também muito da situação. Esses tons de roupa você pode errar como madrinha, então é melhor a gente não pecar, né, gente? A gente ir no correto, no certo. E aí Música Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, um beijo e até a próxima! Olha aí gente, as dicas muito boas, os vestidos lindíssimos, eu acho que com nenhum desses aí não dá pra errar. Agora é sempre bom você bater um papinho com a noiva, porque se você é madrinha, provavelmente você é amiga, tem um pouco mais de intimidade, então é bom conversar com ela, ver quais são as superstições, então de repente você já vê por aí as cores que ela não gostaria que você usasse, né? E tentar aí não tentar roubar a cena da noiva, porque afinal de contas o dia é dela. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho e eu volto já já com umas dicas para as noivas, não sai daí! Estamos de volta, né gente? E no seu dia especial, o dia do seu casamento, nada melhor que relaxar e cuidar da sua beleza, né? Nossa repórter M, Tadina Azevedo, foi conferir aí o que é que rola no dia de noiva. Vamos dar uma olhada! Qual mulher que nunca sonhou em casar, gente? Fala sério, hein? Todas sonham. Eu sonho, sempre sonhei desde criança. E hoje eu vou realizar um sonho. Não vou casar, mas vou passar um dia de noiva, que é um dia de beleza, eu tô num salão de beleza e vou passar pelo dia por tudo que elas fazem. Elas fazem escaldapés, fazem o banho de ofurô, que é super relaxante, uma massagem relaxante depois pra relaxar mais um pouquinho, aí toma um drinkzinho, que é um champanhe, aí depois faz as unhas, como já fez o cabelo e a maquiagem antes, né? Isso a gente faz um teste antes, na verdade. Então aí já faz o cabelo, um penteado, a maquiagem, aí pronto, aí sim tá preparada pro grande momento de subir no altar e dizer o sim pro amor da sua vida. Agora eu vou pra parte mais chata, né, gente? Que é entrar nesse ofurô, bem quentinho, relaxar, mas isso vocês não vão ver não, tá? Só euzinha, comigo mesma, vou relaxar, vou tomar um drink, depois eu vou fazer uma massagem. A massagem eu mostro pra vocês daqui a pouco. Gente, eu tô aqui com a Dora, que vai ser a responsável pela minha beleza de hoje. Dora, me conta uma coisa, as noivas são muito indecisas? Às vezes, mas pra que isso não aconteça e o resultado seja perfeito, sem atrasos, a gente faz uma prova de maquiagem antes. Os três dias antes, a noiva vem aqui, eu faço uma pele de um lado de um jeito, do outro lado uso outro tipo de base, um olho mais carregado, um olho menos carregado. Isso faz com que elas tenham uma decisão mais rápida, a equipe toda ajuda a também decidir, porque às vezes não só é a maquiagem pesada ou simples, mas o que cai bem pro rosto da noiva. Mas também tem aquelas noivas que faz a prova, faz o cabelo, mas no dia tá tão maluca, porque a noiva, uma coisa doida é a noiva, né, gente? No dia parece que ela fica doida, não, Dora, eu não quero mais essa cor de sombra, eu quero outra que eu vi numa revista, que fulana casou semana passada. E aí, como é que tu faz pra acalmar essa fera? A gente tá preparada pra isso, né? Nós, maquiadores profissionais, estamos acostumados às intempéries que acontecem. Então, na hora, a gente mesmo muda, busca aquilo que ela quer, mas no fim, elas estão tão ansiosas para sair daqui e ir pra igreja, que tudo fica lindo. Ai, que vida difícil que tá hoje, gente. Já fiz massagem, agora eu vou fazer um escalda-pés, uma massagem relaxante agora só nos pés, noivinhas, olha, vocês passam bem no dia do casamento, viu? Quero casar, gente. Agora eu tô aqui com as mãos da fada, da Dora, né? Eu tava conversando com ela aqui, que eu vou fazer um penteado, ela vai fazer um penteado em mim, que é básico, que é preso, o cabelo totalmente preso, que eu particularmente acho super chique e eu acho que a mulher sempre fica arrumada, na verdade, a festa inteira. Ela pode ficar suada, ela pode querer dançar um pouco a mais, beber um pouquinho a mais e o cabelo não vai sair do lugar, vai ficar aquela coisa sempre elegante, arrumada, com o vestido, né, Dora? Então, a grande preocupação da gente é justamente isso, eu já tive várias experiências que as noivas saem de cabelo meio preso ou quase todo solto e depois vem dizer que no meio da festa já tava tudo desfeito. Mas por quê? A gente aconselha justamente a fazer isso, fazer o cabelo preso que ela fica a noite toda linda, glamourosa e sem nada desarrumado. Então, noivas, cabelo preso é o ideal. Agora estou pronta pra casar. Cabelo, maquiagem, escalda-pés, spa, fiz tudo que eu tinha direito. Agora só falta eu ir pro altar com meu marido, meu futuro marido. Gente, olha, eu indico demais fazer o dia da noiva, eu acho que toda noiva merece, toda mulher merece esse dia especial. E o final, pelo amor de Deus, gente, é bom demais esse vestido de noiva, eu nunca tinha me vestido, eu tô encantada, tô emocionada. Eu quero casar, eu sonho em casar, vou casar um dia. Então, um beijo e até o próximo programa. Tem jeito não. Todo mundo se anima quando se veste de noiva. Vamos combinar que o vestido é uma das partes mais divertidas aí do casamento. Por hoje a gente vai ficando por aqui, gente. Amanhã eu tô de volta com mais programa M pra você. Amanhã a gente tem Elizabeth Rodrigues aqui com a gente e muito mais. Um ótimo dia e a gente se vê. Beijo, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma